Cruzeiro tem preferência de compra do atacante Bruno Rodrigues. Veja os detalhes. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal de notícias Cruzeiro Agora. Então, antes de mais nada, senta o dedo nesse like e se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Bora lá para a notícia. O atacante Bruno Rodrigues está no último ano de empréstimo ao Cruzeiro, que poderá cobrir eventuais ofertas de mercado. Bruno Rodrigues foi um dos destaques do Cruzeiro na campanha da Série B do Brasileiro 2022. O jogador está emprestado até o fim do ano, mas o time mineiro tem preferência na compra dos direitos econômicos até o encerramento do empréstimo. Rodrigues está emprestado pelo Tombense, clube que detém os direitos econômicos do jogador. O valor está pré-fixado no contrato de empréstimo entre os times. O Cruzeiro poderá exercer o direito de compra até a reta final do empréstimo. Bruno Rodrigues vem trabalhando normalmente na pré-temporada. Na última segunda-feira, a rádio Itatiai informou que o atacante de 24 anos tem uma proposta milionária do futebol russo, com salários três vezes maior do que o Cruzeiro. Mas o jogador teria expressado o desejo de continuar. A proposta por Bruno Rodrigues ainda não havia chegado oficialmente ao Tombense na parte dessa manhã, clube que detém os direitos do jogador, nem mesmo ao Cruzeiro. Para aceitar a proposta, o Tombense precisa consultar a Raposa. E aí, torcedor cruzeirense? Deixe nos comentários o que vocês acharam da temporada 2022 de Bruno Rodrigues. E em caso de uma possível venda do atacante, você acha que ele fará muita falta para essa temporada, em breve mais notícias do nosso Cruzeiro. Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Muito obrigado por ter assistido.